Então pessoal, esse aqui é o segundo episódio aí do Sturge Racer né, vou jogar aqui para vocês, vai ser o nível médio agora. Isso, agora a gente vai jogar com essa picape aí, ó, e, nível médio né, joguinho aqui que, joguinho para jogar criança, para jogar o adulto. Isso aí na neve, né, dá aqui a visão, né, para ficar mais distante, fica melhor, enxergar. Aqui, a picape aqui é bem bacana. Cada carrinha, né, vocês sabem, tem uma vantagem de desvantagem, né, a picape, ela é boa, lógico, no espírito, ela tem força, né. Na velocidade final lá, ela perde um pouco, sei que o carro de corrida tá, tá ganhando um pouco aí na vantagem aí, né. Mas ela é, ó, é muito forte, né. Vou te ver aqui, ó. Vou te ver aqui, ó. Estou dirigindo a curva. Vamos lá, vai. Vou te ver aqui, ó. Todo mundo se quer o mesmo. Capim aí, aqui, o seguinte. Tá vou vender. Ó. Agora pelo L, o R e o L, né, L-R, né? a gente consegue fazer a coluna um pouquinho mais fechada também. Aqui é o tubo, né? Ficou por trás, né? A boca, protegida. A boca, protegida. E aí, a boca, protegida. A boca, protegida. A boca, protegida. Pelo menos. Se ficar em última ilha era, terceiro, terceiro lugar. Vamos ir para a segunda tela, é? Vamos botar aqui, um pouquinho mais. Bastante melhor né? É só isso aí, de água aí né? Tem pessoas que se morrem ali, aquele roço. Mas se caíram, ia ser perto. E a água, é só um rote né? Tá? Ó, é. É sóvir e pusto, se pegar as uneira parte. Nó besoin da boa né? Tá? Beleza a bolo. Tá? E aí? E assim a gente vai. Esse joguinho ainda é todo poligonal, mas é um joguinho que tem esse... Tem uma perspectiva bem interessante, não é? Vamos escutar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vai fazer uma ferramenta boa. E acabou. Segunda tela, né? Deu primeiro lugar. Essa vizinhança aqui é muito barulhenta, viu? Quando não é esposa, não é... É a obra, é a moto. Fecha a janela e a gente ouve a avenida, ouve o barulho, é difícil. É a linha do caminhão, né? Sempre no meio tem essas coisas iguais, né? Derrubando os negocinhos, cada um dá mais um segundo. Aqui, esperando o tempo, né? Vou pegar essas... Ó... Ai... Quero pegar uma vida... Deixa aqui... Deixa eu bater... Ai... Vai perto... Ó... Só que eu voltei... Porque tem nada ali, ó... Passei... Passei... Ó... O jogo me roubou no madeiro... Gostei... Vamo lá... Corrida aí na neve, né? Vamo... É interessante... Vamo lá... O chai é esse aqui... É interessante... Ó... Aqui é o seguinte, é um jogo bom você manter a regularidade, né, você vai jogando aqui e, ó, você joga o primeiro, eu tô em segundo, só pra chegar em último, o último perde, né. Tá bem acirrado agora, viu, tá tudo em cima. Tem, inclusive, tá tudo em cima, mas? Próximo dia. E aí, olha isso. Tá? Tá, 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 tá. Olha, olha isso. Olha, isso puta que o cara está escurrando aqui, tá, olha aí. Perdi completamente, perdi, 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 vamos lá que agora vai. Queria dizer que ia perder assim, vou pegar mais forte, agora já gastando o turbo e vencer esse negócio, vou ter dó, os bichos da neve, perdi os moleques de neve, vamos lá, agora que é o seguinte, uau, pulo radical. Vamos lá, estou aí todo turbo, é isso que dá. Comendo que fiquei bem de novo. Eu não vou perder não, com certeza. Fiquei que é um boneco de neve. Posso cair na mesma tentação né. Fiquei que ficou corrido no topo, aí eu perdi. Você, da mãe, louca. Estou me surrando aqui. Fiquei. 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 Fiquei com calma, com paciência que eu encher. Estou pegando aqui. Estou pegando aqui. Essa é de pulo não. É o pulo que eu me lasquei. Estou pegando, agora, e superou a troca. Agora sim. Beleza! Beleza! Agora sim, vamos para a ultima. Acontece, você está num gameplay, né? E você perde, você perde, você ganha. Às vezes você perde um monte para ganhar uma. Tem jeito, é assim mesmo. É a ultima dessa série. Engraçado, é o primeiro mais difícil de tempo, agora tem 150 de tempo. Um pouquinho fechado. Um pouquinho fechado. Um chiquene aqui, né? Por aqui. Porra, gente. Esse aqui era uma parede. Parece um túnel do Papalé, com um negócio preto assim. Eu achava que era verdade. Ah, você vê esse negócio preto assim, você não acha que é um túnel. Eu acho que é uma parede. Eu não sou mais doente. Leio-se sem perda para baixo. É, gente. Esse é eles sem perda. Sumbirta. Surprecida. Descendo. Oh-oh. Segura a Piel. Vamos lá. Entendeu? Tira as pegoinhas. Vamos lá. É importante acionar o pessoal, olha. Me ver muito. Vamos. O negócio com o caminhão é o seguinte, na subida. Olha, tá vendo? Na subida, ele te aperta. Olha, olha. É isso lá, o outro. Tá todo mundo tomando uma. Tirando uma comigo, olha. Não tem importância não, descida não deu certo. Subindo eles, olha. O primeiro eu desci, eu tô com cara doente. Vai começar a descer. Olha que tá andando mais. Ah, 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 moleque, olha. Aqui, olha. Opa, rosqueei. Tudo bem, vamos lá. Tem rosca a gente, então cuidado. Vamos usar aqui o caso e o tubo. Feito, tudo, quase. Aqui. Aqui. Nossa, mas parece que é um palindor, né? Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu tenho que pegar no descerco, ó? Vamos lá. No descerco, ó. Descerco no escalão, ó lá. Vai. Na descida nós acerta, quase concluída. É isso ai pessoal, mais um episódio de Stunt Race, vou tentar trazer o ultimo episódio para vocês verem o final do jogo. Que agora que abriu a Classe Master, né? Eu sou o Paulo e a Mafia, espero que vocês tenham gostado ai do vídeo, fiquem todos contentos, tá?